O que é o entendimento dos nossos clientes? O que é o entendimento dos nossos clientes? Sempre que tiverem alguma experiência com o nosso serviço, fazerem o favor de irem ao inquérito, exporem o que entenderem por bem expor relativamente à qualidade dos nossos serviços, aos vossos níveis de satisfação, porque em boa rigor é a única forma que nós temos de termos registrado aquilo que é uma opinião válida e diretamente experienciada por vós em confronto com os nossos serviços. O objetivo do inquérito é precisamente medir e avaliar o desempenho dos serviços que a Deglave e as suas diversas unidades orgânicas diretamente prestam aos clientes e utentes, de forma a referir o grau de satisfação e a identificar prioridades de intervenção para a melhoria dos serviços que, atualmente, prestam. Em 2013, o universo populacional ronda cerca de 20 mil clientes e utentes. A amostra para este inquérito foi a 1.715. Este inquérito é feito a nível nacional, portanto, inclui, para além dos arquivos de âmbito regional, o Instituto Nacional da Tombo do Tombo e o Centro Português de Português de Português. Para um intervalo de confiança de 98%, este inquérito tem uma margem de 80%. O inquérito está estruturado de forma a avaliar fundamentalmente as dimensões de serviço. E essas dimensões de serviço passam pela dimensão capacidade de reação, que tem a ver com a aflição da nossa capacidade de reação em termos de produto ou de serviço que prestamos, tem a ver com a fiabilidade dos resultados, o nível de erros com que entregamos os nossos produtos, tem a ver com a acessibilidade, com as formas de acesso de serviço e produtos, com a comunicação, a forma como comunicamos, a forma como informamos, a forma como transmitimos toda esta informação, seja a nível dos instrumentos de descrição, seja a nível de qualquer outro tipo de prestação de informação. Obviamente também o custo é um índice que nós avaliamos, e com certeza a qualidade do serviço que procuramos ministrar. No final de cada um das componentes analíticas, a questão que geralmente é colocada é e porque este inquérito está fundamentalmente dirigido com enfoque ao cliente, o aspecto aqui fundamental é o cliente. Nós interessamos fundamentalmente a saber o que é que o cliente pensa em relação ao serviço que nós prestamos e à qualidade do serviço que nós prestamos. De forma que é ao cliente que nós damos a palavra e é ao momento que nós perguntamos daquilo que experienciou, o que é que fundamentalmente consideraria prioritário ser alvo de melhoria. Temos assim, então, que ao nível da análise de satisfação do incidente sobre o produto, neste caso, da pesquisa online, temos uma avaliação que coloca Leiria, Vila Real, Setúbal, Fago e Vila de Castelo nos cinco primeiros lugares e, a meio, ligeiramente, abaixo da média da tabela temos o Arquivo Nacional do Toro de Tumbo. Esta forma como eu tenho aqui escalonada a hierarquização da tabela não se deve apenas a uma questão esquizofrénica da minha parte, tem a ver, fundamentalmente, com a necessidade que, por imposição moral, os nossos serviços têm de harmonizar e classificar hierarquizar valorativamente serviços que prestam funcionalmente o mesmo tipo de serviços. Daí que, o que resulta que, em alguns casos, nós temos valorações na ordem dos 4,20 só que, em termos de peso estatístico isso não corresponde a uma verdade equitativa. Porquê? Porque o número de respondentes ao enquete de Porto Alegre tem uma abordação mais baixa tem que ter um número menor que, por exemplo, terá a horaria. Portanto, é com a avaliação da poderação deste tipo de informação que nós, depois, estabelecemos uma hierarquização gradativa de contributo relativo da população de cada um dos ativos para a posição total do índice de satisfação do órgão. Temos, assim, que, globalmente, em termos de grau de satisfação quanto ao produto de instrumentos de pesquisa online, é importante aqui dizer que nós também quando lançamos o enquete avaliamos simultaneamente a componente prestação de serviço online e a componente de prestação de serviço em logo em simultâneo. Temos que, nesta questão em particular da satisfação e incidentes do produto de instrumentos de pesquisa online, nos resultados, em 2013, apontam-nos para um grau de valoração de satisfação cerca de 79,6% para a variável precisão do instrumento de pesquisa documental. Em segundo lugar, para a variável busca conveniente de informação, temos uma valoração de 78,4%, seguido de 74,6% para a capacidade desta ferramenta ir de encontro às necessidades de investigação no impacto técnico com o instrumento, com a intuitividade da ferramenta, estou a falar de digitar, obviamente, e a satisfação mais baixo nesta componente tem, obviamente, a ver com a qualidade e a quantidade, nós dizemos, a quantidade de informação disponível no site que permite ajudar os clientes e os utentes mais facilmente localizarem a informação que o presidente. Como festiço, um dos componentes que nós pedimos aos clientes que nos indiquem é precisamente o nível de qualidade após a utilização de um dado produto ou de experiência que têm com o serviço. Neste caso, em primeiro lugar, temos que 59,3% da população inquirida considera que o nível de qualidade é bom e 18,9% muito bom. Apenas uma porcentagem de cerca de 6% considera mau ou muito mau a qualidade do instrumento de pesquisa documental eletrónico que lhes é presente. Quanto às áreas prioritárias para a autonomiaoria, neste caso em concreto dos instrumentos de pesquisa online temos que 25,4% considera prioritário que o esforço da DGLAB se concentre no nível, na qualidade da informação disponível no site que permita mais facilmente aceder a alguns resultados. Em segundo lugar, a busca conveniente de informação que é apontado como 22,9% da população considera que nós deveríamos melhorar esse aspecto. Seguidamente quanto à introdutividade do software e de seguida a capacidade de resposta às necessidades de investigação e à precisão dos juízes mesmos apenas com 11,9% curiosamente há dados tendencialmente coincidentes quando a questão é colocada sobre o mesmo produto mas no público que se desloca aos arquivos para terem essa experiência e neste caso temos mantém-se a variável Vila Real em primeiro lugar em segundo lugar de Bragança em terceiro evento de Castelo a segredo de Laria e o arquivo nacional de Porto de Pombo em décimo lugar os níveis devemos ver mais tarde no entanto os níveis de satisfação são sempre acima de 70% grau de satisfação neste aspecto temos como maior índice de satisfação a precisão dos instrumentos de pesquisa documental 83% de valoração seguidamente a capacidade de reação de rapidez de informação em 78,8% a adaptabilidade dos mesmos é valorado em 76,4% a qualidade alta expectativa dos mesmos neste aspecto em concreto é porque tem um índice de satisfação mais baixo a operação de 73,2% após a operação do instrumento o nível de qualidade do mesmo foi tido como bom por cerca de 58,1% da operação e 23,8% que considera muito bom se comparativamente àquilo que nós vemos em termos de pesquisa online a diferença é mais ou menos 2% portanto não há uma diferença muito muito grande deste ponto de vista áreas prioritárias para melhoria mais uma vez a capacidade de reação que é uma busca pretende-se que a busca da informação seja mais confortável mais rápida do ponto de vista do utilizador e um aumento de capacidade autoexplicativa dos instrumentos da descrição quanto ao desempenho dos serviços mais uma vez temos aqui a avaliação individualmente considerada pelas unidades orgânicas temos Vila Real Leiria em primeiro lugar Vila do Castelo em segundo em terceiro quarto Setúbal e a seguir Bragança o Arquivo Nacional continua na posição décima eu vou-me escusar de escolher isto do tente e portentivo que é obviamente um bocado desmaçudo mas quanto ao grau de satisfação globalmente entendido isto é ao nível da glória quanto ao desempenho dos serviços temos que na variável a informação foi prestada de forma que precisa A tem um nível de satisfação e de satisfação de cerca de 86,8% ou seja tem um peso de satisfação muito elevado segue-se depois a consistência das respostas com 85,6% seguido de prestação da informação num prazo razoavelmente curto com 84,4% as várias formas de acesso de acesso ao produto a informação tem uma valoração de 82,4% e obviamente como seria de esperar o preço de serviço de produto tem apenas um índice de satisfação de 75,9% que é sempre a valoração mais baixa que os clientes nos dão quanto às áreas prioritárias para melhoria de acesso ao produto como facilmente se vê uma vez que o nível de satisfação é extremamente baixo na área de custos aliás a área de prioridade de valor de minoria é apontada por 41,2% da população obviamente o preço do serviço seguidamente as várias formas de acesso ao produto de informação que é considerado prioritário de melhoria por cerca de 25,2% seguido do tempo para a prestação do serviço que é a autocrítica de indicação prioritária por cerca de 15,1% da população seguida da consistência das respostas e da precisão das membros com níveis relativamente baixos em termos globais temos depois que o índice de satisfação de todos os serviços da Deglar em primeiro lugar Vila Real com uma valoração de 4,85% Laria aparece em segundo lugar com 4,61% Vendo Castelo em terceiro com 4,53% Bragança com 4,41% Beja com 4,38% Santarém com 4,38% Porto em oitavo lugar neste caso em concreto Wine TT com 4,12% o CPF com 4,1% e em outro lugar Aguardo a leitura depois é feita também de forma vertical em cada uma daquelas variáveis O resultado final ali é a média obviamente Globalmente temos então que a avaliação feita pelo conjunto dos nossos clientes indicam como o aspecto da cortesia do pessoal ser o ponto com que há um maior índice de satisfação seguido da competência que é valorada com 89,28% da flexibilidade a flexibilidade no sentido de a capacidade de se resolver problemas que são colocados a qualidade dos produtos tem uma valoração de 85,53% depois o tempo de espera com 84,56% a capacidade de resposta com 84,47% e por fim o índice de satisfação final ou seja com a potência daquele tempo pretendido quando as pessoas finalmente saem do arquivo 82,95% de satisfação é nos dito ser percepcionado pelos nossos clientes temos aqui uma evolução comparativa como disse inicialmente os inquéritos de satisfação têm vindo a ser desenvolvidos e implementados na Deglav desde 2005 a primeira experiência e temos anualmente vindo a fazer fundamentalmente nos últimos 5 anos apresento-vos aqui apenas uma evolução comparativa dos últimos 3 anos onde se vê que se mantém uma certa consistência de resultados embora obviamente haja aqui algumas flutuações mas é conveniente dizer que embora aqui pareçam com flutuações muito latas não são na verdade porque o índice de satisfação continua a manter-se sempre acima dos 80% em 2001 em algumas áreas o índice de satisfação foi mais baixo o mais elevado foi curiosamente em 2012 que foi o período de fusão deste organismo o que se calhar quer dizer que na altura estávamos a entrar numa fase de estabilização de serviços em que a qualidade estava a assentar não havia grandes convulsões e em 2013 após a fusão com razões de várias ordens obviamente o índice de satisfação desceu ligeiramente curiosamente a única a única área de de satisfação que não desceu teve um índice de satisfação maior foi exatamente na área dos produtos que foram obtidos após a visita ao arquivo subiu ligeiramente por fim prioridades máximas que sejam apontadas globalmente ou seja é resultado da coleção de toda a informação recolhida pelos arquivos distritais que é arquivo nacional e centro português de fotografia aponta com prioridade máxima a área da diversidade das formas de inserção de serviços informação e produtos através da internet de crédito para o eletrónico de fax a razoabilidade dos preços precisamos de instrumentos de pesquisa documental o tempo de espera para a obtenção de serviços produtos certidões etc com prioridade média a capacidade dos produtivos de instrumentos de pesquisa documental a facilidade do acesso à informação sobre os serviços de produtos a rapidez na obtenção de informação através da consulta de instrumentos de pesquisa documental o tempo de espera para a entrega de documentos para a consulta e obviamente como prioridade mínima uma vez que é um de satisfação mais elevado estão a produzir o pessoal do serviço a competência do pessoal e a consistência e pertinência da informação com certeza que ali na prioridade máxima embora sejam os resultados coletáveis em 2003 a DECLAB tem estado a trabalhar já há algum tempo nesta área de melhoria designadamente o arquivo de estatal do Porto tem já instituído o CRAV e que em breve espera-se também o INTT venha a implementar e o que se espera é que isto venha a trazer algumas melhorias do ponto de vista do serviço não só a nível da diversidade das formas de acesso aos serviços aos produtos mas também ao incremento do nível de satisfação e de comodidade das pessoas porque neste momento poderão mais facilmente interagir com os serviços a partir de casa e não terem que se deslocar necessariamente aos serviços e pronto é tudo o que eu tenho para vos dizer graças pela vossa presença espero não ter sido do assunto e não terem que se deslocar necessário e não terem que se deslocar necessário e não terem que se